Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma emenda perfeita, olha só, vou te mostrar aqui a emenda perfeita que eu faço e não fica um bucho aqui, então, já estou aqui com o meu square, essa aqui é uma flor catavento, tá? Eu também vou estar liberando aí a aulinha pra vocês e aqui, ó, eu vou começar a fazer a emenda perfeita. Então, já fiz uma correntinha aqui e a gente vai começar agora, olha só, eu coloco uma flor de frente pra outra, tá? E aqui, ó, eu venho nesse espacinho aqui, ó, e isso você pode fazer em qualquer flor que seja pra fazer square, tá bom? Então, ó, aqui eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó, pegar aqui e vou puxar o meu fio pra trás e vou prender com ponto baixo. Um ponto baixo, laço novamente e aqui eu vou fazer novamente três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha de separação, uma correntinha de separação, venho aqui, ó, tiro a minha agulha, venho aqui novamente, pego, Puxo e prendo com ponto baixo. Vamos novamente fazer agora o leque, tá? Agora a gente vai fazer um leque, porém, metade e depois a outra metade. Agora eu vou fazer três pontos altos, uma correntinha e deixa eu desenrolar aqui, minha gente, que o negócio enrolou, foi tudo aqui. Uma correntinha, eu venho aqui, ó, dentro do meu leque e puxo pra trás a laçadinha aqui, ó, e prendo com ponto baixo. Laço novamente e no mesmo lugar eu faço mais três pontos altos. Olha só, olha só, três pontos altos, uma correntinha, venho para o próximo espacinho e faço mais um ponto alto, dois e três. Vou para o próximo espacinho e novamente aqui eu vou fazer o leque, tá? Então, dois pontos altos, três, duas correntinhas e novamente no mesmo lugar, dois pontos altos. Olha só, essa emenda, ela é perfeita, tá? Uma correntinha e continua aqui, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês que a emenda, ela fica perfeita e não cria puxo aqui, ó. Olha que aqui eu fiz com essa flor e ela é um pouquinho alta, aqui tá sem flor, a flor é rasteira. Então, olha só a perfeição que é isso, minha gente. Então, era essa a emenda perfeita que eu queria mostrar pra vocês. Vocês me digam aí nos comentários se vocês querem a aula da flor que eu trago pra vocês também, tá bom? E aí E aí